O delay é um efeito de atraso. Ele aqui está ligado, só que ele está aqui com 0 milissegundos e 100% de mixagem e 0% de feedback. Ou seja, ele está ligado ao mesmo tempo. Então, não vai fazer diferença nenhuma se eu apertar ele. Desliguei ele. Então, ele está ligado de bobeira mesmo. Porque se eu realmente clicar aqui no milissegundos e aumentar um pouquinho o delay, estou aumentando sempre usando esse circulo aqui que é o parâmetro. Eu vou girando ele e ele vai ligando mais, olha lá, aumentando milissegundos. Agora, o mix eu não vou mexer não. Eu vou mexendo o feedback, que é o FB. Feedback, que é justamente o que a gente não quer que aconteça no microfone, que é a realimentação. O feedback. A realimentação é o que você vai ouvir, a quantidade de delay que você vai ouvir, repetição. Então, quanto mais feedback, mais... Aumenta o feedback só para a gente não ouvir. Ele está desligado. Então, eu vou ligar ele já já. Aqui, olha. Alô, som. Agora, olha. Começou a entrar um efeito aí. Eu vou aumentar. Alô, som. Ah, som. Som. Alô, som. Som. Ah, ah. Som. Som. Começou a ouvir ali. Ah. Alô, som. 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 Ele já está em atividade ali. Alô, som. Se eu diminuir o mix, eu estou diminuindo a intensidade do efeito. Mix. Ah. Alô, som. Som. Darth Vader. Som. Alô, som. Um mix em zero é igual a um efeito desligado. Está vendo? Mix em zero. Então, ele estava no máximo, né? Então, alô, som. Som. Aí, olha o delay ali. Alô, som. 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 Tá? Novamente, aqui em cima, vou deixar ele ligado aqui rapidinho. Aqui em cima, a gente tem a tela dedicada a ele. Delay. Então, se eu quiser abrir a tela do delay aqui na tela toda, eu vou clicar em delay. Aí, ele já abriu aqui. Como é um efeito fácil de configurar esse delay aqui, esse atraso, ele já me deu aqui do nove até o dezesseis, né? Dezesseis. E só, né? Quatorze, quinze. Não, ligados só. Então, doze, treze e o nove que estão ligados aqui. O treze, por acaso, é o meu. Vamos desligar. Ó, pronto. Voltou ao normal. Eu desliguei o delay. Tá? Esse mesmo delay aqui, aqui a gente tá operando o delay por canal. Esse mesmo delay, só pra vocês não confundirem, se vocês olharem aqui embaixo, ó. Você tem a tela de um a oito. Tá vendo aqui? Aonde a gente tá, que é a tela de nove a dezesseis. O main e multi. E a escala, que é pra eu escolher qual a unidade de medida que eu vou usar no meu delay. Tá? Vou direto nessa daqui, que eu posso acionar ou com um botãozinho aqui apertando com a caneta, ou através desse botão quatro, que fica aqui embaixo. Eu prefiro, novamente, a praticidade do quatro aqui fora do que tocar na tela naquele espacinho pequeno. Então, ó. Eu vou dimensionar aqui a escala. Devei dali, ó. Delay, Scale, Time, que é a unidade de tempo, né? Metro, que é a unidade de medida, metro. E Fit, que é em pés. Tá? Então, isso aí, cada um vai preferir a sua. Tem gente que prefere medir o delay em metros. Tem gente que prefere medir em milissegundos. Eu prefiro em milissegundos. Tá? O Fit é uma unidade de medida que a gente não usa aqui no Brasil. Então, é mais útil pra americanos e quem for mexer nessa mesa que não tá acostumado com metro. Então, é, mas é a mesma coisa, né? Mais ou menos, vinte pés é o equivalente a seis metros, por exemplo, né? Só pra vocês terem uma analogia, né? Então, é... A gente não vai nunca botar em pés, a não ser que você seja, né? É... Grimbo. A temperatura, né? Você escolhe em graus Celsius ou Fahrenheit também. Aí também é uma unidade de medida que também a gente não usa aqui no Brasil. Então... Alguma dúvida aqui sobre esse scale e temperatura? Né? Então, vamos voltar aqui pro canal 9 ao 16, que é onde a gente tava. E eu desliguei o meu delay. Se eu quiser ver o delay do canal 1 ao 8, eu aperto aqui, ó... 1 ao 8, aí ele vai me mostrar... Ó... Só o canal 7, não é isso? Que tá desligado. O resto... Todo mundo tá ligado o delay. Eu não sei porque que esses delays tão ligados, porque eles tão zerados, né? Então, eu vou chegar e eu vou desligar todos eles. Porque, na verdade, a gente já tem um efeito lá e quase a gente não vai usar esse delay. Aqui nessas aplicações. Eu desliguei todos os delays de todos os canais. Do 1... Ó... Tudo desligado. Até o 16. Tudo desligado. Agora, eu venho pra tela main e multi. Isso daqui, main e multi, são as saídas da mesa. Tá? Eu tô no delay ainda e eu tô nas saídas da mesa. Agora eu tenho aqui... Repara, né? Que sumiram dois parâmetros do delay aqui. A gente só tem o timer. Por que isso? Porque aqui, ó... Eu tenho a multi de 1 ao 8 e a main. A multi de 1 ao 8 são as oito saídas que tem atrás da mesa. Escrito multi ali atrás. É o mesmo número. Multi 1 até 8. E o main é a saída principal, onde estão ligadas as caixas principais. Pra vocês entenderem, o main está ligado nas 4 caixas que estão aqui e no subwoofer. E o multi estão ligados nos retornos de chão, no palco e no estufone de ouvido também. Então, essas oito saídas aqui são pra fone e pra retorno de chão. E esse main aqui, tá ligado nas caixas principais. Esse delay aqui, por que ele perdeu os outros parâmetros? Porque ele não é um efeito. Quando ele tá na opção mini multi, ele é só um delay. Ele é só um atraso. Pra quê? Qual é a utilidade desse atraso? Esse atraso aqui é quando você tem um ambiente, por exemplo, muito grande. Você tem uma igreja que tem uma caixa aqui e a outra caixa, ela tá a 30 metros de distância dessa primeira. O que a gente faz? A gente, a saída dessa outra caixa, a gente atrasa o som dela. Pra quê? Pra quando você estiver ouvindo, quando você estiver no ambiente, o sinal que sai daquela caixa chega junto com o que sai dessa. Então, por que isso? Porque o som, ele tem uma velocidade no ar. A velocidade do som. É rápido, mas a gente sente. Se tiver uma distância assim de 30 metros, você tem uma caixa lá e outra aqui. Você vai ouvir aquele famoso eco. Aquele reverb. Que se chama de reverb. Não é reverb. É delay. É delay. Se eu ouvir uma... A-a-a... A-a... A-a... Tudo... Fica aquele efeito assim, que parece que é um delay, só que na verdade é um ambiente que tá mal dimensionado. Então, é... Como é que a gente faz isso quando a gente tem um mixer analógico? Não faz. Só com as mesas digitais é possível fazer isso. Ou você tem que comprar um aparelho digital, que é um crossover digital. Então... A-a...